Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de corrida, um gameplay meu, que no qual vai ser o Fórmula 1 2012. Primeiramente aqui, vou agradecer a vocês que sempre estão dando apoio no meu canal aí, sempre visualizando meus vídeos. E isso me torna muito bem mais contente do que antes que tinha no outro canal. Agora, no entanto aqui, eu vou mostrar pra vocês como que tá as configurações gráficas do jogo, pois que eu tô jogando no computador. E o gráfico do computador tá muito bom, tá trincando. Bom, inicialmente aqui, a resolução aqui tá em 1920x1080 aqui em Full HD. E as marcas aqui, tá tudo setado ao máximo, né? Tipo, tudo ao máximo a configurações gráficas. Deixa eu vir aqui, corrida. Esse vídeo aqui, eu tinha feito ele no outro canal, no outro canal que eu deixei desativado. Que agora o foco mesmo meu, agora é esse canal, Daniel Marreiro BR. Vou fazer mais um vídeo desse jogo e vou pegar aqui o Sebastian Vettel, que ele é um cara muito apelão. E muito bom. Eu vou querer jogar na pista Brasil, que é a de Interlagos. E vamos pra jogatina aqui, que esse jogo aqui é fabuloso. De gráfico, um dos jogos de corrida mais foda que a Codemaster fez aí. Está carregando. Bom, vamos ver aqui. Eu tava tentando correr aqui, mas eu dei uma cabaçada, o carro rodou e eu tive que fazer o vídeo tudo de volta. Aí está o garotão. Garotão. Bom, aqui é o engenheiro trocar ideia, o jogo está em português. Vamos pra pista, garoto. Deixa eu mostrar um pouco o cenário. O jogo está leve, o jogo não está pesado. Em si aí, o Fórmula 1 2010, 2011, estão tipo no mesmo padrão, só que em 2012 os caras deram uma caprichada bem legal. Deixa eu colocar a minha câmera aqui, eu adoro. Eu amo essa pista. Eu não posso cabaçar, porque os caras adoram fechar. Puta, essa curva do Senna aqui, vou te contar, cara. Se você for engenheiro no freio aqui, soltar o acelerador e frear, às vezes até o freio de mão tem que apertar aqui. Quem sabe, eu nem sei se tem freio de mão nesse bagulho, nesse carrinho aqui, viu? Mas eu acho que deve ter sim. Nunca entrei no carro de Fórmula 1. Enfim, eu trabalhava no autódromo de Interlagos, né? Já a última corrida que teve lá agora, que teve ano passado, eu estava lá. E eu tenho que falar pra vocês, esses carrinhos aqui é Zika, viu? Zika. O ronco do negócio. Se você não estiver usando um protetor, você fica até surdo. Que na empresa de segurança que eu estava trabalhando lá, estava fazendo um evento e eu participei do evento. Bom, vamos fazer a corrida bonitinha aqui, sem falha. Pista chuvosa, assim, é muito foda. É muito fácil você deslizar. Então, eu estou fazendo um patamar aí de postar no máximo um vídeo por dia aí. Me esforçando bastante para que esse canal cresça em exibições, pois que o canal é novo, né? É zerado. E todo mundo sabe que pra você fazer um canal novo, zerado, hoje em dia, está muito difícil pra quem está começando a carreira gamer agora. E pra quem pensa em ser um gamer futuramente aí, a coisa não está fácil, viu? Estou até alertando a vocês. Caramba, eu quero deixar passar não, é? Terceiro lugar, pelo menos, está bom. Mas eu quero o primeiro. Essa câmera aqui é uma das câmeras mais bem loucas que eu acho, cara. Bom, vamos fazer essa curvinha aqui. Até agora não dei nenhuma freada errada que eu possa estar prejudicando o meu vídeo. Mas que os caras é tudo viciado, velho. Olha aí pra isso. Ó, tem um cara colado em mim, ó. Essa curva aqui é foda, cara. Eu acho que é uma das curvas mais embaçadinhas que tem. Eu ia pegar o outro vídeo que eu tinha no outro canal, eu ia errar o pá. Mas eu achei melhor eu pegar e fazer um gameplay novo. Que até um amigo meu me deu um auxílio aí, falou assim, ah não, cara, faz novo, melhor. Aí eu achei melhor fazer novo. Certamente todo mundo já sabe que esse jogo aqui tem para as plataformas PC, Xbox e PS3. Está muito espetacular e eu recomendo quem não pegou o jogo pegar ele em português. Olha, até rimou, hein? Bom, vamos lá. Vamos para a última volta. O jogo aqui eu estou gravando na faixa etária de 50 FPS. E sem estar gravando, o jogo bate aqui a 55 a 60. Ele não é um jogo, basicamente, que para rodar os 60 frames por segundo, porque ele não foi feito para isso. Às vezes, quando você está jogando, não tiver a pista sem nada, ele bate os 60. Mas se tiver com muito carro na pista, ele não chega a bater 60 FPS. Bom, mais uma curvinha. Doideira, aqui tem um cara na minha cola, cara. O viadinho quer passar eu de qualquer maneira. Bom, até agora eu não tive nenhuma... Sai daqui, jacaré. Sai daí, meu filho. Caramba. Quer passar eu de qualquer maneira, cara. E tem sorte que essa coisa aqui não tem buzina. Tem que começar a buzinar nas orelhas dele. Bom, fazer mais uma curvinha marota aqui. Ih, meu Deus do céu. Quase fiz merda. Ah, agora vamos para a última curva. E ir para a galera. Caramba, eu quase estou para a parede agora. Uh! Bom, eu cheguei em terceiro lugar. Não é uma... Mal colocação. Também não estou no pódio. Sebastião Vettel é um dos carros mais embaçados, mais foda que tem para você correr. Eu recomendo que vocês joguem com esse carrinho aqui e com ele. Que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham curtido o vídeo aí, eu peço a vocês imensamente aí. Que vocês cliquem no gostei aí. Que isso vai me ajudar bastante na divulgação do vídeo e do canal. E eu vou deixar aí embaixo para vocês o meu Facebook e o Twitter. Para que vocês estejam me adicionando. Que eu estou aceitando o pessoal, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.